Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil. Quarto dia de FENATRAN, conseguimos aqui ao vivo muitos momentos e online aqui na nossa cobertura completa da FENATRAN 2022. E nós estamos novamente no estande da DAF Caminhões para conversar com Luiz Gambim, que é o diretor comercial da DAF Caminhões, para falar um pouco sobre este momento da DAF, que vai completar 10 anos de Brasil, a gente vai falar um pouco sobre isso, e também que está com um produto mais do que validado aqui na FENATRAN. Gambim, seja bem-vindo aqui ao Transporta Brasil. Muito obrigado, Léo, é sempre bom estar te recebendo aqui. Esse ano está diferente o clima nessa FENATRAN, né? Muita animação, estou muito feliz de voltar depois de 3 anos a gente poder estar recebendo os nossos clientes aqui. Bom demais, a gente teve a alegria de encontrar os amigos da DAF em algumas oportunidades, no lançamento do XF e também do CF com motor de 7 litros, e a gente tem acompanhado a evolução dessa marca no mercado brasileiro, que está chegando aqui em 2022 com caminhões Euro 6, mais do que validados no mercado. E o Gambim vai explicar por que isso, porque eu não estou exagerando não. Esse motor de vocês já era um conhecido do transportador brasileiro, né? Não tenha dúvida, Léo. Nós tomamos a decisão no segundo semestre de 2020, de trazer o nosso novo XF, o caminhão azul, né? Que nós lançamos logo no segundo semestre de 2020, Euro 6 para o Brasil. E naquele momento, em função do Proconv era P5, né? Nós tínhamos a legislação Euro 5, nós fizemos um downspec nesse caminhão e colocamos ele para testar. Do segundo semestre de 2020 até agora, tem 13 mil caminhões rodando as estradas brasileiras. E aí, quando houve a validação, realmente, que o governo sinalizou que a partir de 1º de janeiro de 2023, entraria a Euro 6, nós fizemos ajustes, as calibrações, mudamos a bomba de água para uma bomba de água variável, que dá um consumo menor em até 2%. Colocamos de série o CCP, que é o controle de cruzeiro preditivo, que dá até 6%. Essa combinação vai trazer até 8% em relação ao produto Euro 5. E isso, com certeza, vai ser um sucesso. Porque nós introduzimos o sétimo injetor a frio, um motor EGR a frio, que vai manter um consumo de ar lá baixíssimo. Sem contar a durabilidade do nosso DPF, que pelo que eu vi anunciado na feira, o nosso DPF tem uma durabilidade até de 540 mil quilômetros. Eu creio que vai ser a maior do mercado já testado e aprovado pelos clientes. Certamente, porque a gente acompanhou outras marcas, estão falando aí de 350 mil quilômetros, então a DAF sai na frente com esse item também. Não tenha dúvida, é um item que é muito importante no custo operacional do cliente e com certeza vai ter um peso significativo no TCO do caminhão. Gambinha, a gente sabe que a compra do caminhão é uma compra racional, que é muito pensada pelo seu cliente. Você conhece muito bem o transportador brasileiro, não é de hoje. E falando sobre esse caminhão, a gente sabe muito bem que os fabricantes fazem testes de laboratório, fazem testes virtuais de simulação. O que representa para você hoje ter tido essa decisão de trazer um caminhão Euro 6 lá no passado, que vocês tiraram o que não precisava na época, voltando ele agora, que já tem resultado? Como que isso se traduz no argumento de venda para o teu cliente hoje? Isso é muito importante, porque você passa credibilidade, você já passa a falar de um caminhão que o cliente já conhece, que o motorista já está adaptado à forma de dirigibilidade, e as alterações, apesar de serem mínimas, elas são alterações significativas. A inclusão de um sétimo bico injetor, a inclusão do DPF, mas em função do histórico que nós temos da Holanda, de muitos caminhões produzidos neste modelo, isso para nós foi um ponto positivo, e eu acho que a gente sai na frente em relação a isso. A gente está se aproximando de um marco histórico para a DAF no Brasil, em 2023, eles completam 10 anos, desde que o primeiro Yellow Cab, o primeiro DAF XF 105 na época, foi fabricado lá nos Campos Gerais, em Ponta Grossa, no Paraná, e agora já estão com mais de 24 mil caminhões rodando por aí, completando 10 anos, uma celebração e tanto, hein? Não tenha dúvida, com certeza, próximo ano nós vamos estar comemorando junto, te agradeço por todos esses anos ter acompanhado a DAF, você faz parte da nossa história, e com certeza, 2023 vai ser um ano muito especial para nós, não só em relação aos 10 anos de DAF no Brasil, mas em comemoração ao nosso crescimento de rede concessionárias, que nós devemos atingir 70 pontos em todo o Brasil, né? Temos um banco também, que vai completar 4 anos, que já configura entre os 100 maiores bancos do país, e é um braço financeiro que faz parte da estratégia de crescimento na DAF no Brasil, e também iniciaremos a exportação através da planta de Ponta Grossa, cobrindo países como Chile, Colômbia, Equador e Peru. Então a gente passa a ter um volume acima de 10 mil caminhões, que a gente quer produzir no ano que vem, para que a gente realmente possa criar uma expressividade maior no país. Você falou aí da rede, da expansão, além disso, vocês têm uma estratégia de distribuição de peças muito madura, a gente conheceu lá o centro de distribuição, que é ao lado da fábrica, né? Em que isso pode te ajudar, por exemplo, num just-in-time, uma peça que precisa chegar num lugar longínquo do Brasil, qual que vocês trabalham essa questão da disponibilidade do caminhão? É, nós temos um outro business, que é a TRP, né? São peças que a gente vende tanto de DAF como de outras marcas, isso nos possibilita manter clientes de outra marca dentro dos nossos concessionários, ajudando na absorção dos nossos concessionários, e realmente, a Carparts é um case de sucesso no Brasil, a gente já pensa em até ter o segundo PDC, aquele que você viu em Ponta Grossa, a gente pensa, num curto prazo de tempo, construir um, talvez, no Nordeste, pra que a gente possa cobrir a região Norte, e Pacar Parts cresce de uma forma muito acelerada. Esse ano foi 65% em relação ao ano passado, e é uma marca que já tem sido, tem tido reconhecimento dos clientes, e com certeza vai colaborar muito no crescimento da DAF. Lembrando que a TRP também tem as suas lojas que atendem os transportadores, e não é só caminhão DAF não, viu? Eles também atendem multimarcas, conseguem aí ter alguns itens de reparo, e também fazem serviço em caminhão de outra marca, né? Perfeito. Nós temos algumas lojas que são exclusivas TRP, que vêm de peças e fazem serviços. Então, convido a você que não conhece uma loja TRP, consulte-nos, visite-nos, que você vai ficar surpreso com a qualidade, tanto de preço, quanto a qualidade de garantia das peças. E você que transporta o Brasil de verdade, ó, tá assistindo aí, não esquece de deixar aquele joinha, de se inscrever aqui no canal, pra receber todas as notificações. Vamos, chegando perto do final aqui, do nosso papo com o Gambim, vamos falar sobre acesso ao caminhão. Vocês têm aí, você mencionou os serviços financeiros DAF, e vocês têm uma parceria com o consórcio Randon, que é uma coisa muito brasileira, né, Gambim? O brasileiro gosta de consórcio. Imagino, e deve ser até difícil explicar pra matriz, pro Lance, o presidente que é americano, uma coisa muito brasileira, né? Como que é a importância do consórcio também pro cliente DAF? Você tá coberto de razão. O consórcio tá enraizado, né, na cultura brasileira, e o consórcio junto com a Randon tem sido uma parceria de sucesso. Aqui na feira, nós estamos oferecendo cotas do grupo 587, que é um grupo que foi lançado justamente pra cobrir a feira. Esse ano o consórcio foi de extrema importância pra gente. A gente levou mais centenas de clientes pra Holanda, em campanhas de consórcio, pra visitar a nossa fábrica. Com isso, a gente acaba criando mais relacionamento com o cliente, pode mostrar um pouco do que é a marca na Europa, e a nossa fábrica lá em Eidoven. Então, é uma oportunidade de relacionamento muito forte que nós estamos desenvolvendo com os clientes. Muito bom, viu? Vamos agora fazer a última pergunta pro Gambim. É uma pergunta muito interessante. A gente fez a mesma pergunta pro Alexson ontem, porque o caminhoneiro brasileiro, ele é muito bem-humorado, mas ele é um cara muito atento ao produto e às marcas. E ele tem essa mania de botar um apelido num caminhão, falar a coisa sobre outro caminhão. E a DAF tem um apelido que é muito interessante, nós vamos perguntar agora pro Gambim. O povo fala que DAF é um caminhão que não quebra. Por quê? Eu acho que quando a DAF chegou no Brasil, ela tinha dois pilares, de fazer um caminhão robusto e com baixo custo operacional. Então, ela tropicalizou esse caminhão justamente pras estradas brasileiras. E graças aos nossos motoristas, eu costumo falar que nós temos dois cartões de visita. Um é quando você pergunta pro motorista, num posto de gasolina, o que ele acha do caminhão, ele fala, é gostoso dirigir, é um caminhão robusto, e não quebra. E o segundo cartão de visita é quando você leva um cliente na nossa fábrica, que vê a qualidade, os investimentos que foram feitos. Isso demonstra muita confiança da que a marca está tendo no Brasil, fazendo os investimentos necessários para oferecer um caminhão de performance excelente. Está respondido aí, mas o caminhão fala por si, a resposta está nas estradas aí, e ainda tem uma trava, night lock, para o cara dormir sossegado. Léo Doca, direto da Fenatran 2022, terminando aqui a nossa participação no estande da DAF, e eu conto com vocês sempre aqui para curtir o nosso conteúdo na TV Transporta Brasil. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri